de convidar vocês a refletir comigo sobre a nossa expressão de igreja nesta manhã. Nós vamos conversar um pouco sobre expressão de igreja, só um pouco porque o tema de fato é muito amplo, mas a gente vai trazer um aspecto aqui e eu vou usar um texto básico de Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 5. Gostaria que todos prestassem atenção na leitura desse texto, vou usar outros textos, mas esse será a base da nossa reflexão nesta manhã. Isso é Paulo e Timóteo escrevendo a igreja de Filipos e falando sobre vários assuntos práticos da vida cristã. E esse capítulo 2, do 1 ao 5, ele vai então apertar um pouquinho mais os irmãos de Filipos e hoje a nós. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, falar sobre igreja, já falei várias vezes sobre o tema e já falamos várias vezes sobre o evangelho e nós não cessamos de falar sobre o evangelho, porque nós devemos falar do evangelho a todo tempo, sempre, nos lembrando do evangelho, porque nós somos pessoas difíceis, nós somos pessoas de dura serviço, nós somos difíceis e pela misericórdia de Deus, nós continuamos firme caminhando na jornada até que Ele venha e nos transforme totalmente num corpo glorioso, livre da mancha do pecado e aí então nós estaremos livres de tudo isto. Mas enquanto nós estamos aqui, é bom que Ele faça isso conosco, é bom que Ele nos exorte, é bom que Ele nos chama para o caminho a que devemos andar, para que no último dia nós estejamos lá, participando da sua glória, participando do seu reino e participando da eternidade. Então eu gostaria de abrir dizendo para os irmãos que é muito bom que o Senhor chame-nos atenção, porque Ele é Pai e Ele ama e o Pai que ama o Filho exorta, traz para perto, traz para convivência, ama apaixonadamente e Deus nos ama apaixonadamente. Portanto, sinta amado de Deus, quanto mais Deus puxa você em torno dEle, quanto mais Ele fala na sua mente, no seu coração, quanto mais Ele te exorta, quanto mais Ele te inverte do caminho, do desejo que você quer ir, é porque Ele ama você e Ele sabe tudo sobre você, tudo sobre nós. Então, Senhor, fala conosco nesta manhã, amém? Muito bem, só para nós darmos uma contextualizada no tema igreja, nós sabemos que não é um lugar, lugar, igreja é um ajuntamento de pessoas e quando nós citamos igrejas, vemos a Bíblia vai falar de eclesia, que é chamado para fora, então nós estamos falando neste contexto e que é o único contexto. lugar chama-se sala, salão, catedral e que erroneamente nós chamamos de igreja, mas igreja não é um lugar, igreja é uma expressão, expressão de quem? Daqueles que foram remidos por Jesus Cristo, isto é igreja. Então, para nós fazermos a reflexão que vamos fazer, recebemos a exortação que Paulo tem para nós, nós temos que entender que igreja sou eu, igreja é você. E nós também vamos comparar a igreja como Paulo vai comparar, tanto em 1 Coríntios quanto em Colossenses, que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça, isso já nos traz total segurança, de nós podermos ser exortados por Deus e saber que Ele sendo o cabeça, eu estou seguro nesta expressão de igreja, eu tenho segurança de ser um membro da igreja, porque o cabeça é Cristo e é Ele que alimenta. E nesse contexto que Paulo está falando aqui aos filipenses, eu preciso de ter essa compreensão e por isso que eu já trouxe esta ideia de corpo e de membros, porque nenhum membro, ele trabalha em função dele mesmo, quando nós comparamos com o corpo físico, com a nossa biologia, nenhum membro trabalha a seu favor, cada membro trabalha em favor do corpo e todo o corpo alimenta o membro. Então uma única maneira de nós sobrevivermos, de nós crescermos, de nós avançarmos, é nós batalharmos em função de todos os membros que estão em torno de mim, porque eu não consigo me alimentar propriamente. O alimento que vem para mim é através do corpo, cujo cabeça é Cristo e Ele me alimenta, Ele é a fonte de todo o alimento que nós precisamos. Por isso, irmãos, nós podemos seguir o conselho de Paulo, não se preocupe com você mesmo. Não é esse o caminho de nós vivermos igreja, preocupar-se com a gente, preocupar comigo, isso me leva a uma inanição, porque enquanto eu me preocupo comigo, eu desvio a função do membro. O membro passa a funcionar de maneira errônea. E o membro que funciona de maneira errônea, além dele falecer primeiro, ele prejudica o corpo. Isso nós precisamos ter clareza. E Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo para nós nos sentirmos um necessitado do outro, um superior ao outro, porque justamente quando eu entendo isso, que todos os irmãos é superior a mim, porque todos esses membros estão batalhando em favor do corpo, logo a meu favor. Daí nós vamos avançar para nós tirarmos um conceito errôneo que nós vemos constantemente no movimento de igreja, na relação de igreja. Se só eu vejo isso, me perdoe, não tem nenhum problema. Se a partir daqui, você começar a perceber isso, é bom para poder retomar aquilo que é do Senhor. Igreja não é lugar. Portanto, é uma expressão. Se igreja não é lugar, não existe consumo. Ela não é um shopping. Ela não é uma loja onde eu tenho prateleiras e tenho insumos para lhe oferecer. Portanto, quando eu estou envolvido, pertencente a uma comunidade, essa comunidade, ela reflete, ela expressa o que é igreja. Então, tira a ideia de consumo. Eu não participo de uma comunidade, eu não participo de uma congregação, porque lá eu vou me dar bem, porque lá eu vou resolver os meus problemas, porque lá todo o meu vazio será preenchido. Isto é um engodo. Isto é uma mentira. E nós precisamos de compreender para que nós mudemos a nossa maneira de se expressar e de agir no meio da igreja, para que eu cresça enquanto um membro da comunidade, enquanto membro expressivo da igreja. Igreja não é lugar de consumo. Portanto, nós não temos que ter a preocupação se algum amigo, se algum parente, se alguma pessoa que se envolveu conosco veio para a igreja. Você gostou da igreja? E aí, como é que foi? Não tem que gostar da igreja, porque ele é a igreja. E quando nós não compreendemos dessa forma, nós nos desligamos do corpo, porque nós passamos a não ser mais a igreja, porque eu vejo de lado, eu me coloco numa posição e olho para a igreja lá. Em nenhuma situação eu posso caminhar desta forma. Portanto, o que eu quero ficar claro, igreja não é um lugar de consumo, porque ela nem lugar é. Ela é uma expressão da vida de Cristo percorrendo entre os membros. E esta vida de Cristo que percorre entre os membros, ela me alimenta, ela alimenta você e o corpo cresce e o corpo permanece vivo. Quando eu me relaciono com essa igreja, na categoria de consumista, eu nunca vou ser agradado, nunca estarei satisfeito. Este conceito não satisfará o nosso coração, porque a maneira que nós nos satisfazemos é justamente recebendo o alimento de Cristo. E agora, por que Jesus nos orienta e deixa muito claro e fala que é melhor dar do que receber? É justamente por isso, porque quando eu estou dando, é porque eu estou dando algo que Cristo colocou em mim, o alimento que passou por mim, aí então eu dou. Eu não dou nada se eu não tenho, mas se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho para dar. então nós precisamos de parar de achar que nós não temos nada a oferecer, que nós não temos nada para servir, nós não temos mais que ficar tristinho no meio da congregação, no meio da comunidade, porque acho que eu não faço determinadas coisas, ou porque eu tenho que ficar medindo a expressão de cada membro. cada membro é importante no corpo, seja o mínimo que ele fizer, se ele deixar de fazer, o corpo padece, o corpo sofre. Então, cabe a nós nos satisfazer naquilo que Deus me chamou para ser no corpo, e se eu estou servindo, seja o mínimo possível, é porque eu estou sendo alimentado pelo cabeça, é porque o alimento de Cristo está passando por mim. Não tem como nós não nos darmos bem se nós estivermos na igreja, se nós formos a igreja, se nós entender, compreender que eu sou a expressão de igreja. Não tem como dar errado. A igreja não dá errado. primeiro porque ela não me pertence, ela pertence o cabeça, portanto eu não devo temer, eu não devo ter insegurança, porque é Cristo o cabeça da igreja e que alimenta todos os membros deste corpo, portanto não faltará pão para você, não faltará pão na tua casa, não faltará a palavra, não faltará o ânimo, não faltará o encorajamento para você, você não está perdido, você não está desequilibrado, porque esta igreja que eu estou dizendo aqui, ela é expressão do cabeça, Cristo Jesus, e você é o membro dela. E agora eu quero entrar numa situação meio ruim para mostrar para nós que não tem problema, essa igreja ela é constituída de membros, membros pecadores, nós pecamos, nós ainda não chegamos naquilo que ele quer fazer conosco, convergir todas as coisas nele, nós ainda não chegamos no último dia, nós ainda não temos corpo glorioso, nós ainda não estamos com ele plenamente, portanto a nossa carne, o nosso pecado expressa o egoísmo, expressa o egoísmo, expressa os nossos desejos, e esta expressão machuca, essa expressão fere, essa expressão causa dor, mas ainda assim eu quero te dizer que o único lugar de nós permanecermos vivos é a igreja, ainda que ela provoque sofrimento, porque ela é constituída de membros, membros pecadores, que foram redimidos por Jesus, e está numa jornada, numa batalha, para se tornar cada dia mais parecido com Jesus, então amados, Deus nos chama, Jesus nos chama, para batalharmos juntos, para vivermos juntos a alegria, para chorarmos juntos, para rirmos juntos, para festejarmos juntos, mas é tudo isso com base nele, eu não posso chegar na hora do problema, das dificuldades, dos sofrimentos, querer sair, porque eu não tenho para onde sair, não existe lugar mais seguro da terra, a não ser pertencer à igreja, e nós sabemos o quanto que a igreja mundial está enfrentando dificuldades, a igreja brasileira, o quanto de escândalos que nós ouvimos, isso não pode ser motivo para nós retrocedermos, isso não pode ser motivo para justificar a nossa necessidade de não ter sofrimento nos relacionamentos, isso não pode ser justificativa para que nós não tenhamos o sofrimento do crescimento, crescer dói, e nós estamos em processo de crescimento, isso faz parte da igreja neste momento, ela ainda não é gloriosa, ela ainda não é perfeita, portanto essa igreja que nós estamos pertencendo, essa igreja na qual Jesus nos chama para experimentar, é uma igreja fragilizada, porque ela é constituída de membros fragilizados, e é por isso que nós precisamos estar ligados a ele, para que ele possa curar as nossas feridas, para que ele possa provocar arrependimento no nosso coração, quando nós somos os feridores, para que ele possa provocar arrependimento e trazer perdão no nosso coração, para perdoar aquele que ofende, para que nós possamos continuar na jornada, isto é igreja, nós não temos nada para apresentar, a não ser isto, que Deus chamou-nos para viver uma expressão dele na terra, e todo objetivo é que a igreja expresse a glória de Deus na terra, sabemos que nós estamos muito longe desse propósito, sabemos o quanto nós estamos falhando em aumentar a fama de Jesus, e nós podemos pontuar regionalmente, aonde nós precisamos pontuar mais, aumentar a fama de Jesus, expressar a glória dele, na nossa família, na nossa comunidade de fé, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, e nós sabemos o quanto que a igreja tem deixado a desejar nisto, mas nós não podemos resolver o mundo, nós não podemos resolver a situação da igreja, só ele pode, Jesus Cristo, ele é o cabeça, e ele está no controle de sua igreja, portanto nós não temos necessidade de nos preocupar exageradamente a ponto de nos amedrontar, de nos acuar, por conta do que vem acontecendo com a igreja, e vai piorar, essa é a má notícia, que vai piorar, mas a boa notícia, que mesmo que piore, ele continua no trono, ele continua líder, Jesus é um líder que ninguém derruba, Jesus é um líder que não se preocupa com briga de poder, porque ele é absoluto, ele é o Senhor absoluto, e o nosso coração tem que está ligado nele, porque daí nós somos livres, nós somos seguros, temos segurança, Jesus é absoluto, e é ele que governa a igreja, então eu quero chamar atenção para esse outro ponto, não existe justificativa para nós sermos desigrejados, que é uma palavra não nova, mas muito presente nos dias de hoje, porque eu estou procurando o meu próprio interesse, o meu conforto, gente, se tem um lugar para procurar conforto, não é a igreja, não é esse ajuntamento, não é estar pertencente, mas o nosso conforto não está aqui, o nosso conforto não é esse, o nosso conforto não é segundo o nosso olhar, mas o nosso conforto é segundo o olhar do nosso pai que nos ama, qual é o conforto que nós queremos ter? É o conforto nele, nós somos confortados em Cristo, logicamente que nós estamos em crescimento, a igreja tem seus problemas, tem as suas crises, e nós estamos evidenciando grandes crises na igreja, mas isso é porque Deus está cuidando dela, e nós temos o fluir do Espírito de Deus, o fluir do cabeça no nosso meio, e é isso que nos mantém, nós não podemos olhar para as dificuldades, no sentido de nos tornarmos cabisbaixo, desorientados, inseguros, nós temos que ter o olhar em Cristo, sendo ele o cabeça, o que governa, o que controla, e nele eu confio, nós não confiamos em homens nenhum, quando nós confiamos em irmão, é porque ele está repleto de Jesus, a nossa relação com irmão, só faz sentido, porque Cristo habita nele, se Cristo não estivesse habitando em mim, vocês sumiriam daqui agora, se Cristo não estivesse habitando em vocês, eu sumiria daqui, aliás, eu não teria recebido o convite de chegar aqui, porque eu teria medo de vocês, nós temos medo, eu tenho medo de mim, essa é a verdade, nós temos medo de nós, porque nós não prestamos, o evangelho já nos revelou isto, que nós não prestamos, portanto nós não podemos caminhar na fé, com base na nossa fraqueza, com base no que somos, mas nós temos que caminhar na fé, com base no que Cristo fez de nós, ele nos transformou, ele nos trouxe para o seu reino de luz, ele nos trouxe para viver uma vida livre com ele, e enquanto nós estivermos ligados a ele, nós podemos conviver, nós podemos esperar do outro, nós podemos compartilhar a vida, é isso que faz nós compartilharmos a nossa vida, é isso que faz com que nós possamos confiar um no outro, não é você, não tem a ver com você, não tem a ver comigo que estou pregando hoje, e o que eu estou dizendo a vocês não tem a ver comigo, tem a ver com o evangelho, tem a ver com o que nós estamos lendo aqui nas escrituras, e é por isso que precisa deixar claro, com que base estou dizendo isso, com base no poder do evangelho, o evangelho é poder para transformar os nossos corações, o evangelho é poder para nos trazer segurança, o evangelho é poder que são podres, que são machucados, que são maus, é o poder do evangelho que faz com que nós estejamos aqui unidos, nós somos um bando de porco espinho, que precisamos do fluir de Cristo em nós, para que não firamos uns aos outros, mas à medida que o fluir de Deus sai de nós, nós ferimos, e nós ficamos procurando o tempo todo algo para consumir, porque a minha fome é profunda, e só ele tem para nos preencher, só o cabeça tem para nos preencher, nós confiamos no irmão por isso, e eu quero concluir dizendo que nós fomos chamados, não foi para consumir, não foi para esperar que o outro irmão me sirva, e isso nós precisamos refletir, o quanto nós servimos, o quanto você serve, não tem nenhum problema você ser servido, porque pode esbarrar no orgulho, mas é necessário que você faça uma análise da sua vida, o quanto você está disposto a servir, o quanto você está disposto a se relacionar com aquele irmão que não tem muito para te dar, que não tem uma carona para te levar de onde você quer ir, que não tem uma sala gostosa onde você pode se despojar, e bater um papo, uma cozinha repleta surtida de café da tarde, para você ter um bom café e um bom papo, tudo isso é maravilhoso e eu gosto, mas nós precisamos atentar, se eu também tenho relacionamento com aquele que é mais humilde, com aquele que tem menos, com aquele que anda a pé, se eu dou carona com ele através de companhia, eu estou disposto a dar carona em companhia, eu estou disposto a me relacionar com alguém que não tem muito para me dar, e quanto mais eu espero do outro, mais eu me decepciono com o outro, até aquele que tem essas muitas coisas que eu estou dizendo, porque as coisas materiais ela não preenche aquilo que nós precisamos no nosso interior, e muitas vezes é até fácil você servir com as coisas materiais, fica até fácil quando você tem bastante dinheiro no bolso, porque você enfia a mão e logo dá, você não se preocupa, não é esforço para você, é bom quando você tem carro que você pode emprestar, tudo fácil, mas isso não pode ser a nossa motivação, a motivação é de servir, independente de como eu sou materialmente, e como o outro é materialmente, este é o caráter de servir, e ele nos chama para servir, e é no serviço que nós então cumprimos aquilo pelo qual nós fomos chamados, em primeiro a Pedro capítulo 2 do 1 ao 5 livrem-se pois de toda maldade e de todo engano hipocrisia inveja e toda espécie de maledicência como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para salvação agora que provaram que o senhor é bom à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele Paulo está se referindo Jesus pedra viva pedra angular rejeitada pelos homens agora ele nos inclui vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo nós também somos pedras vivas para edificar essa casa o corpo de Cristo a noiva de Cristo portanto queridos nós fomos chamados para edificar o corpo para edificar a igreja e não consumir a igreja a ponto de nós nos tornarmos auto canibais porque enquanto eu sugo o irmão eu estou comendo a própria pele o próprio corpo isso é auto canibalismo e é abominável quando nós nos relacionamos na igreja quando nós relacionamos com o corpo de Cristo usurpando sugando nós estamos praticando auto canibalismo e nós não fomos chamados para isso nós fomos chamados para edificar o corpo queridos nesse tempo a igreja de Cristo a igreja universal ela vai passar por muito mais perrengues e obviamente nós no Brasil na localidade em Montemor aqui na rua Rio de Janeiro estou falando de lugar porque está todo mundo o corpo é por aqui que ele está vai sofrer perrengue e eu convido a você a não fugir a permanecer sabe porque que eu convido você a ficar a não fugir a não querer ser desigrejado porque ele está aqui no nosso meio os discípulos na tormenta eles não pularam do barco no seu desespero porque sabiam que Jesus estava ali e na ideia dele ele estava dormindo Jesus não dorme Jesus está aqui e eu não pulo desse barco chamado igreja por nada porque ele o cabeça o capitão aquele que governa aquele que coordena ele está aqui e é pra isso que eu convido a igreja é pra este lugar de esperança é pra este lugar de segurança que eu convido a igreja estar porque Jesus está até que nós possamos chegar na bendita esperança conforme Tito nos diz nós esperamos o dia que ele virá e nós estaremos com ele que todos nós ressuscitaremos se não estivermos aqui que todos nós estaremos com ele para sempre com o corpo glorificado livre do pecado é esta bendita esperança que nos mantém firmes passando por todo o perrengue porque eu quero estar lá eu quero que você esteja lá amém amados vamos ficar de pé vamos orar como no sentido de entrega ao senhor o senhor